Evangelho de João capítulo 2 No Evangelho de João capítulo 2 temos o relato de um casamento, aconteceu uma cerimônia de casamento e Jesus foi convidado juntamente com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ele participou deste evento e está registrado aqui, eu vou ler para os irmãos Três dias depois, houve um casamento em Canadá, Galiléia achando-se ali a mãe de Jesus Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento mas tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse eles não tem mais vinho mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma delas tinha duas ou três metretas então disse Jesus, enchei de água as talhas e eles as encheram totalmente então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala eles o fizeram tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho não sabendo de onde viera se bem que eu sabia os servos que haviam tirado a água chamou o noivo e disse todos costumam pôr primeiro bom vinho e quando já beberam fartamente servem o vinho inferior tu porém guardaste o bom vinho até agora com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Cana da Galileia manifestou ali a sua glória e os seus discípulos creram nele depois disso desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias meus irmãos, este é o texto Jesus participa dessa celebração em Cana da Galileia era uma festa de casamento a festa de casamento naquele contexto tinha uma duração em média de sete dias era uma celebração meio que semanal e as pessoas iam e vinham algumas ficavam outras apareciam pontualmente de modo que não havia uma frequência constante durante todo esse tempo era uma frequência oscilante alguns mais próximos da família provavelmente participariam com mais amplitude mas nesse contexto a Bíblia diz que Jesus foi convidado ele foi convidado e compareceu a mãe de Jesus estava lá na festa Jesus foi e os seus discípulos estavam com ele e quando termina o texto diz que os seus irmãos também saíram Jesus tinha irmãos a Bíblia diz que ele tinha alguns irmãos sendo um deles depois da organização da igreja de Jerusalém ele foi pastor naquela igreja então Tiago irmão do Senhor foi pastor naquela igreja e a Bíblia diz que ele tinha pelo menos duas irmãs porque quando se refere às irmãs dele refere-se no plural então pelo menos eram duas então Jesus tinha uma família ele participou daquela família lá e estava com seus irmãos e sua mãe então era uma família prestigiando outra família estava ali e é interessante porque muitas vezes há uma dificuldade de entender isso se Jesus era o filho único de Deus e se ele ao nascer Maria não tinha tido mais filhos e ficou restrita nessa situação não é assim em relação a Deus Jesus Cristo é chamado na Bíblia de unigênito em relação a Maria ele é chamado de primogênito então em relação a Deus ele é único unigênito em relação a Maria ele é primogênito ou seja o primeiro isso significa que depois dele se ele era o primogênito outros também tiveram lá e a Bíblia não faz sigilo sobre isso pelo contrário a Bíblia relata isso então era uma família só para a gente entender o contexto essa cidade onde aconteceu esse evento ficava mais ou menos entre 6 e 9 quilômetros de distância de Nazaré que onde que a família de Jesus morava José e Maria moravam na cidade de Nazaré era uma pequena vila uma aldeia não tinha muita coisa provavelmente nem tinha indústria nem coisas assim muito especiais naquela ocasião ainda hoje é uma região pobre no sentido de comparado com a região do sul de Israel mas naquele contexto José era um homem que trabalhava na base de uma diária talvez de um carpinteiro e Jesus poderia ser nos primeiros anos da sua vida um aprendiz da profissão do seu pai mas agora Jesus já está com 30 anos já chegou a sua maturidade era um adulto então ele vai agora passar por uma experiência interessante ele vai estar nessa festa de casamento mas só para vocês entenderem um pouco quando Jesus vai para essa festa de casamento se você olhar um pouquinho antes no capítulo 1 no verso a partir do verso de número 30 Jesus respondeu a Natanael quando dizia assim eu te vi debaixo da figueira depois vocês podem ler isso com calma ao que Jesus respondeu por que te diz que te vi debaixo da figueira cresce pois maiores coisas do que estas verás e respondeu em verdade em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem em verdade em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem Jesus está falando sobre ele ele está dizendo que coisas maiores do que identificar que Natanael estava debaixo da figueira sem que ele estivesse lá era um feito especial e Jesus olha coisas maiores do que estas vocês vão ver e impressionante que ele diz assim vocês a partir de agora vão ver os céus abertos descendo sobre o filho do homem uma comissão de anjos que vão intermediar essa relação minha com os lugares celestiais o que que Jesus está dizendo que a partir daquele momento começaria o seu ministério ele tinha sido batizado por João tinha sido levado ao deserto para aquela tentação do diabo e agora ele começa na região onde ele morava a manifestação dos seus sinais vão durar três anos e meio até a sua crucificação em Jerusalém esse aqui é o primeiro sinal é a primeira manifestação pública de Jesus como filho do homem como messias como salvador até então ele era filho do carpinteiro até então ele estava caminhando e agora já foi batizado por João agora já foi declarado cordeiro de Deus e agora ele dá início ao seu ministério público esta passagem é a única passagem escrita sobre isso nos evangelhos não tem correspondente desta passagem nem Mateus nem Lucas nem Marcos só João escreveu sobre este assunto e sobre este evento é um evento muito particular escrito por João e João quando escreveu o seu evangelho também ele procurou escrever o seu evangelho de maneira que ele pudesse atingir não apenas os judeus mas os crentes ou os cristãos que tinham sido dispersos o evangelho de João tem essa característica de não ter sido escrito para os os judeus mas para aqueles judeus convertidos ou não judeus tanto que ele começa o seu evangelho usando uma uma compreensão que era muito mais inteligível para o mundo grego do que para o mundo judaico por exemplo quando ele começa o evangelho no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus a palavra que ele usa para verbo é a palavra logos logos é uma palavra que os gregos utilizavam para falar de consciência de amplitude de entendimento então por isso que o logos a consciência a identidade a razão a espiritualidade no princípio todo esse conjunto estava com Deus e era Deus então esse conjunto se humaniza em Cristo Jesus e se humaniza para o meio de nós isso é o significado do Natal é Emmanuel que quer dizer Deus conosco então esse logos divino essa consciência divina esse conjunto divino se humaniza na pessoa de Jesus Cristo e vem até nós ele cresce nisso ele é concebido por obra e graça do Espírito Santo ele vem até nós vai passar esses primeiros 30 anos e depois sendo batizado e depois sendo tentado e vencido a tentação de colocar-se como absolutamente submisso ao plano de Deus ele vai dar início a este ministério que durou três anos e meio e que foi o tempo que ele realizou o propósito de Deus então vamos ver algumas coisas do texto primeiro Jesus foi convidado ele chegou ali e foi convidado para uma festa de casamento depois olha só ele estava no contexto e a mãe dele chega e diz assim eles não tem vinho acabou o vinho na verdade Jesus aqui no novo testamento judaico escrito e traduzido por uma mentalidade judaica ele disse assim quando Jesus responde ele não responde mulher que tenho eu contigo não mulher que tenho eu com estas questões o que tenho eu e você com estas questões que interesse tenho eu nessa questão de falta ou não de vinho na verdade Jesus não estava naquele contexto questionando a sua mãe nem coisa nenhuma dessa natureza que alguém possa inferir do texto ele estava dizendo que aquela situação não era uma preocupação dele não era uma questão na qual ele devesse se envolver como resultado da sua presença ali por quê? porque provavelmente a sua mãe como concebeu da maneira que concebeu e como cuidou dele nos períodos desses 30 anos ela tinha uma consciência de quem era ele e do que ele significava quando surge a situação ela pretende ser uma intercessora dele ela pretende chegar e dizer assim olha a situação está se configurando e ela talvez estivesse vendo nele a possibilidade de solucionar esse problema de alguma maneira mas esse problema poderia ter sido solucionado facilmente poderia ter sido solucionado poderia comprar o vinho no mercado porque se eles já tinham vinho anteriormente eles tinham fornecedores tinham a base então esse texto não está falando de Jesus transformar água em vinho para resolver um problema de casamento esse texto tem uma significação muito mais ampla muito mais profunda o fato é que nós vamos conduzir essa fala nos próximos minutos para vocês entenderem que Jesus transcende essa questão aqui quando ele vai fazer esse sinal que é o primeiro sinal dele ele vai vincular isso a um conjunto de coisas que aconteceriam futuramente enquanto se cumpria a sua hora porque se não é chegada a minha que hora que não era chegada que hora que não era chegada a hora de fazer o milagre do vinho não era algo muito mais profundo muito mais relevante a hora que ele a que ele se referia era a hora decisiva quando ele completaria todo o conjunto da sua obra ela se iniciaria ali e começando aquele projeto ele iria até a consumação na cruz quando ele diz assim tudo está consumado nas tuas mãos entrego meu espírito eu realizei a tua obra na terra consumei a tua obra a obra que me deste a fazer eu glorifiquei-te na terra tendo consumado a obra que me deste a fazer então era esta ideia de que Jesus veio com um projeto divino de inserir no contexto humano no mundo natural o mundo espiritual de Deus na pessoa do seu filho Jesus a bíblia diz havendo Deus nos falado antigamente de muitas maneiras através dos profetas através de todas estas falas do passado ultimamente falou-nos pelo seu seu filho então Jesus Cristo é a revelação última de Deus aqui seguindo essa sequência no passado Deus falou de muitas maneiras de muitas formas pelos profetas pelos juízes pelos reis por todos aqueles que ocuparam lugar de gestão das coisas de Deus mas ultimamente falou-nos pelo seu filho Jesus Cristo então Jesus Cristo quando ele diz ainda não é chegada a minha hora ele estava falando algo que Paulo interpretou da seguinte maneira quando Paulo em Gálatas 4 4 ele diz assim em se cumprindo a plenitude dos tempos veio Jesus Jesus nascido de mulher em se cumprindo a plenitude dos tempos quando na mente de Deus chegou o tempo do cumprimento da promessa de Abraão das promessas passadas daquela grande nuvem de testemunhas que olhava para frente ansiando o cumprimento da promessa quando se cumpriu a plenitude dos tempos no entendimento de Deus na hora de Deus então veio Jesus nascido de mulher e ele nascendo de mulher agora ele tem a autenticação do Espírito do Senhor porque quando ele foi batizado o Espírito do Senhor declarou este é o meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer e toda a minha compreensão todo o meu entendimento e nele disse Paulo habita corporalmente toda a plenitude do Espírito então Jesus inicia com o seu batismo após a tentação e neste lugar que ele chegou nesta casa que era uma pequena vila uma pequena aldeia que hoje nem existe mais ele chega nesse contexto e ali ele vai dar início a esta hora para a qual ele veio o evangelho de João mais na frente Jesus diz assim para esta hora eu vim a minha alma está conturbada a minha alma está sofrida e abatida mas para esta hora esta era a hora a hora de chegar a realizar no contexto da nossa história a nossa tão grande salvação ele veio foi para isso e estes textos nos ajudam a compreender isso então até aí vocês compreenderam agora vem aqui mais adiante diz assim quando a mãe diz eles não tem vinho não é um problema no qual eu devo me envolver eu não vim para resolver o problema do vinho num casamento se vai ter se não vai ter se vai ter coxinha se não vai ter coxinha se vai ter essa questão corriqueira não era a preocupação de Jesus e provavelmente Maria tinha uma visão reducionista sobre a importância do próprio Jesus pensando que ele vinha para resolver questões desse desse nível que nós podemos humanamente resolver sem muitas dificuldades qualquer de nós numa situação daquela ou aquela própria família podia ir no mercado resolver o problema não dependeria de um milagre para aquilo acontecer mas aquilo tinha na mente de Jesus um significado diferente então Jesus inicia ali fazendo algo especial ele quando terminou essa coisa a mãe dele diz assim então vocês façam tudo quanto ele vos disser ou seja segue aí do jeito que parecer mais propício de acordo com o entendimento dele então nesse contexto Jesus olha para aquelas taças aquelas talhas eram seis talhas presentes no cenário o que significava aquelas talhas vocês se lembram está aqui que era para purificação dos judeus havia um ritual todo era uma lei cerimonial o judeu ele não podia entrar para uma celebração para uma festa para uma para uma refeição sem que ele passasse por esse ritual de purificação então as talhas eram para purificação o ritual de purificação no templo ele precisava se purificar então o judeu tinha toda uma história de purificação para o seu ato seguinte então aquelas talhas estavam ali para essa finalidade para a purificação cerimonial dos judeus eles já tinham feito isso porque eles já estavam lá no casamento já estavam participando eles já tinham feito isso por isso que as talhas estavam vazias eles já tinham utilizado o conteúdo delas então Jesus fala com os seus discípulos lá com os ajudantes lá vocês vão encher as talhas até a borda e eles encheram as seis talhas então Jesus diz assim agora você tira de dentro dessa talha e leva o mestre sala foi assim que eles fizeram levaram o mestre sala quando o mestre sala prova o vinho ele fala com o noivo ele vai lá para o noivo e diz assim puxa você fez diferente de todo mundo porque você usou o pior vinho quando todo mundo já tinha tomado você agora dá o melhor vinho quando ele já nem tem condições de apreciar porque já beberam o vinho então aí começou uma compreensão interessante Jesus aqui ele vai terminar sua história e ele vai e ele vai para Cafarnaum vai sair dali que que a gente pode aprender com esse texto que seja aplicável a nossa vida diária que o que interessa é como que esse texto pode impactar a nossa vida hoje de que maneira que esse texto pode nos ajudar a sermos cristãos melhores hoje vamos aqui eu selecionei alguns pontos importantes primeiro você precisa ter certeza absoluta de que Jesus é um convidado na sua família na sua celebração no seu contexto familiar Jesus foi convidado e ele seria bom que ele fosse convidado na sua vida particular na sua vida pessoal porque porque foi a partir da presença dele naquele contexto que ele resolveu aquele problema ali mas foi naquele contexto que ele manifestou a sua projeção de vida para aquilo que ele veio fazer ali estava uma família não estava uma família não estava um noivo celebrando uma relação ali de celebração com a sua noiva um casamento Jesus Cristo olha para aquilo e provavelmente ele pensou agora é um momento ideal para eu começar a manifestar a minha glória no contexto dessa celebração no contexto desse casamento sabe por quê porque eu vou concluir isso quando o filho se unir como noivo a sua noiva que é a igreja corpo de Cristo e celebrará na casa do pai as bodas do cordeiro então ali era uma questão que ele podia dizer eu estou começando aqui mas eu vou construir isso até chegar ao apocalipse quando a igreja será unida definitivamente como noiva ao seu noivo Jesus Cristo para as bodas do cordeiro cuja decisão ficará por toda a eternidade então no começo era uma família era uma celebração de casamento e Jesus utiliza aquela figura para começar a manifestar o que que aconteceria na vida dele dali para frente quem que escreveu essa coisa das bodas do cordeiro foi o mesmo João que escreveu essa passagem foi o mesmo João por que que ele fez isso a expectativa de João era mostrar que naquele momento Jesus estava presente ali mas ele tinha em mente algo muito mais amplo do que apenas uma festa de casamento ele usou aquilo para ilustrar que a relação de Jesus com a sua igreja seria como a construção de uma família sendo Jesus o noivo e sendo a igreja a noiva então como é que Jesus fez ali transformou a água no vinho não foi? transformou a água no vinho o que que simboliza esse vinho no contexto da vida da noiva de Cristo o que que simboliza isso no contexto do noivo o que que simboliza isso na união de Cristo com a sua igreja ora a bíblia ensina na celebração logo que eles terminaram da liga eles foram para a celebração da páscoa o que que significa o vinho na vida de Jesus o que que ele falou sobre o vinho ele disse que o pai dele era que ele era uma videira uma videira que nós éramos todos os ramos dessa videira ligados a ele videira é a produção do vinho mas importante que Jesus que estava nesse contexto e ele disse para os seus discípulos é quando ele fez a celebração da ceia a última ceia ele pegou o pão e distribuiu para os seus discípulos e disse para os seus discípulos esse é o meu corpo que será partido por vós mas ele pegou o cálice e disse assim esse cálice simboliza o meu sangue que é o sangue da nova aliança que eu faço com vocês que o meu pai faz com vocês e que será celebrada no céu então quando Jesus Cristo transforma água em vinho ele não estava preocupado em providenciar vinho para aquele casamento ele estava talvez utilizando aquele vinho para mostrar a capacidade que ele tinha como transformador uma capacidade de transformar a situação presente ali aquela água que era para purificação dos judeus ele transforma aquela água em vinho que vai ser o símbolo do sangue de Cristo que é purificação dos pecados da sua noiva que é a igreja e do mundo ao redor porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado então aquele vinho simboliza o sangue que purifica de todo pecado então não é apenas as talhas que serviam para a purificação dos judeus agora Jesus visualiza naquela celebração uma outra visão muito mais ampla eu vou construir uma celebração da noiva de Cristo com o noivo e esta relação só é possível por causa do meu sangue que foi derramado na cruz do calvário e dele vocês hão de participar e o símbolo disso é esse vinho que eu distribuo para vocês e digo bebei dele todos então Jesus descola aquela situação pura e simplesmente daquele evento ali que é um evento importante para aquela família mas ele traz a nossa mente coisas muito mais importantes e muito maiores e muito mais amplas mas ele disse ainda não é chegada a minha hora então era um projeto a ser construído passo a passo até chegar a completação da sua hora que foi quando ele na cruz disse tudo está consumado eu cumpri a obra que me deste a realizar interessante que nós podemos ser como vasos e dentro de nós pode estar acontecendo a transformação que Jesus fez acontecer naquela celebração foi dentro do vaso que a água se transformou em vinho é dentro das nossas vidas que essa concepção se transforma é dentro das nossas vidas que a nossa concepção de purificação que a nossa concepção de pureza que a nossa concepção de consciência espiritual acontece é dentro de cada um de nós e é a obra do Senhor Jesus Cristo porque ele disse que eu estou à porta e bato se alguém ouvir e abrir a porta eu entrarei cearei com ele e ele comigo ou seja nós vamos participar de uma celebração mas uma celebração espiritual de profunda significação quando Paulo fala da Páscoa ele fala que Jesus Cristo Cordeiro Pascal Cordeiro de Deus é a nossa Páscoa foi aquele Cordeiro que foi molado por nós quando ele fala do sangue do Cordeiro aquele que lá no Egito foi colocado nas portas para que não houvesse juízo nem destruição ele disse que este é o mesmo sangue colocado sobre as nossas vidas que nos garante a redenção o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado como que purifica ele purifica porque na cruz quando ele faz o seu sacrifício ele o faz em nosso nome e em nosso favor por isso que a Bíblia diz que os nossos pecados foram cravados na cruz e na cruz nós fomos redimidos perdoados sarados das nossas transgressões então quando Jesus faz aquele milagre dentro daquele vaso isso ficou como início da sua celebração e ele diz este é você não é um vaso a Bíblia não diz que nós somos vasos de Deus vaso para honra ou vaso para desonra o que que tem dentro da nossa vida o que que tem dentro da nossa história como é que Jesus olha para cada um de nós e vê que a nossa festa pode estar talvez passando por uma dificuldade a nossa celebração corre o risco de sair da normalidade a nossa vida corre o risco de ser uma vida complicada ou problemática por causa de eventos que acontecem e que fogem até de certo modo o nosso controle mas ele estava lá transformou para dar continuidade à normalidade e ele está hoje na sua história para transformar e dar continuidade à normalidade da sua vida da minha vida da nossa vida foi assim que aquela transformação ocorreu dentro do vaso ninguém viu só quem viram foram os que participaram Jesus faz uma obra na vida da gente muitas vezes só a gente sabe só a gente percebe mas quando sai de dentro de nós o resultado dessa transformação isso impacta a vida das pessoas como aconteceu com aquele camarada lá com o mestre Sala quando ele recebe aquele vinho que tinha sido transformado dentro daquele vaso ele fica impressionado e ele vai falar com o dono da festa com o noivo ele vai dizer olha você está deixando para entregar o vinho melhor no final e o noivo não sabia que tinha acontecido mas interessante muitas vezes não acontece conosco a gente dá o crédito para quem não merece o crédito quem merecia o crédito era Jesus mas quem estava recebendo o crédito ali era o noivo você guardou o vinho melhor não é mas tinha gente que sabia o que tinha acontecido que eram aqueles aqueles funcionários às vezes Deus ele não está trabalhando com o noivo aquela pessoa que está em destaque aquela pessoa que está em evidência aquele que é o dono da festa mas às vezes ele está trabalhando com aqueles que são funcionários humildes que estão lá no último banco que estão lá às vezes até não percebidos e até às vezes nem fazem parte da festa mas são esses que ele vai utilizar para muitas vezes realizar uma poderosa obra de transformação é esse que vai fazer ali encher a talha é esse que vai cumprir esse trabalho que muitas vezes é anônimo anonimato total você não sabe nem quem foi mas Deus opera com essas pessoas com as circunstâncias da sua vida e quando você se dá conta uma transformação aconteceu e foi obra de Deus na sua vida dentro do vaso que você é para Deus por isso que Deus pode purificar a sua vida de maneira especial faz sentido para vocês isso? faz? sim? e Jesus disse não é chegada a minha hora e às vezes a gente também não tem muita capacidade de compreensão e quer que as coisas aconteçam no tempo da gente na hora da gente do jeito da gente na maneira da gente se até Jesus filho de Deus esperou chegar a hora certa de fazer as coisas porque que nós temos uma ansiedade tão grande que queremos fazer as coisas da nossa maneira e a revelia muitas vezes do tempo de Deus e acabamos metendo os pés pelas mãos não é possível acontecer isso? né? já viu acontecer isso na Bíblia? lembra da história de Sara e de Abraão que eles queriam eles precisavam ter um filho para cumprir a promessa de Deus que tinha feito para eles que nasceria o Isaac não era? mas o filho não aparecia e a Sara foi ficando velha e o tempo passando e a dificuldade se estabelecendo o que que aconteceu lá naquele cenário a Sara falou com Abraão assim Abraão você precisa resolver esse problema eu tenho uma escrava aí chamada H que veio do Egito você deve ter relações com ela e deve gerar um filho para a gente resolver esse problema aí o Abraão podia pensar assim puxa mas esse não é o projeto de Deus o projeto de Deus é que você vai ter vai gerar um filho ele disse que isso ia acontecer aí ela disse não mas já está muito difícil agora não dá mais certo já estou velha já passou do tempo agora não tem nem mais condições de conceber às vezes nós achamos que as coisas na nossa vida estão tão complicadas que não existe maneira de Deus resolver mesmo que ele tenha prometido a gente não vê essa promessa se cumprindo e a gente acaba tendo a tentação de fazer do jeito da gente de fazer da maneira da gente e a gente desconsidera o tempo de Deus e quer fazer no tempo da gente e o que aconteceu com a Sara faz quando aconteceu o Abraão foi lá nasceu um menino sabe o nome dele Ismael Ismael era o filho que ela induziu o seu marido a ter com a escrava egípcia para resolver um problema que Deus havia prometido vamos ajudar Deus a cumprir sua promessa mesmo que seja da maneira errada às vezes não acontece assim com a gente às vezes não acontece então ali aconteceu e por consequência disso de não saber esperar a hora de Deus de não saber esperar o propósito de Deus de não saber cumprir o propósito de Deus a história ficou marcada com uma série de consequências aquele Ismael foi aquela mesma caravana de Ismaelitas que levou José escravo para o Egito foram aqueles descendentes de Ismael que levaram aquela caravana então isso até hoje repercute na história até hoje nós temos problemas na história humana especialmente no Oriente Médio por conta dessa herança que Deus acabou dizendo para Abraão que ia também honrar aquele menino que nasceu daquela situação e honrou e criaria dois povos e hoje até hoje tem dois povos até hoje nós temos essa repercussão na história porque a mulher quis adiantar o propósito de Deus o tempo de Deus então nós temos que ter uma sensibilidade para esperar o tempo de Deus não é ficar inativo porque Jesus quando diz não é chegada a minha hora mas ele foi lá transformou o vinho curou as pessoas ele fez tudo que tinha que fazer enquanto chegava a minha hora quando ele disse chegou a minha hora ele tinha feito todo um processo de cumprir o propósito de Deus para a vida dele assim somos nós não temos que ser passivos não temos que ser omissos não temos que ser incompatíveis com o plano o plano de Deus só porque supostamente está demorando nós temos que criar a nossa atuação nosso processo de vir a ser nosso caminho até que chegue a hora de Deus e nós estamos enquadrados nela dentro dela o Naamã foi a mesma coisa não foi quando Deus falou com quando o profeta falou com ele vai lá e mergulha no Rio Jordão sete vezes não vou não na minha cidade tem rio melhor tem rio mais limpo eu posso ficar lá e fazer as coisas lá resolver por lá mesmo mas estava fora do propósito de Deus e os empregados dele os mais simples os servos chegavam meu senhor se ele pedisse uma coisa difícil eu não ia fazer ele está pedindo uma coisa tão simples faça no tempo dele faça da maneira dele faça do jeito que ele falou obedeça a palavra do profeta obedeça a palavra de Deus e assim você vai ver o resultado então ele se quebrantou e foi lá e fez por conta dele ter revisto a sua posição ele foi abençoado e teve a sua cura tão almejada e tão desejada às vezes Deus usa pessoas simples para falar conosco e às vezes nós na nossa arrogância achamos que temos um conhecimento maior e melhor e pode acontecer de perdermos as bênçãos de Deus porque não tivemos a sensibilidade espiritual para entender o tempo de Deus a hora de Deus por isso que a igreja tem que ter um espírito muito importante que é o espírito de discernimento o dom de discernir os espíritos discernir o tempo discernir a história Jesus falou com os seus discípulos preste atenção aos sinais dos tempos quando você vê a figueira desse jeito quando você vê isso quando você vê aquilo quando você vê aquilo ou seja preste atenção no tempo e se enquadre no tempo de Deus e deixe chegar a hora de Deus porque tudo que Deus faz não é atrasado nem adiantado é na hora certa e se você tiver submisso ao propósito de Deus na hora certa na hora aprazada ele vai fazer isso acontecer de maneira extraordinária de maneira abençoada ele transformou a água em vila ele pode transformar a sua história ele pode transformar dentro de você coisas que estão truncadas coisas que estão complexas coisas que estão rompidas coisas que estão indefinidas ele pode ajudar ele pode transformar ele não precisa de fazer nada como se fosse uma parafernália gigantesca tanto que tudo aquilo aconteceu no silêncio da sua autoridade espiritual só se deram conta de que tinha havido algo extraordinário quando foram ver o resultado final mas durante o processo só os funcionários que estavam sabendo o que ele estava mandando fazer mas nenhum deles tinha consciência do que Jesus estava fazendo até a hora que vira o resultado da obra de Jesus aí eles entenderam que havia de fato uma transformação acontecida ali naquelas talhas de purificação era isso que eu queria dizer para vocês deixar com vocês esses estímulos assim para vocês refletirem pensarem e guardar isso no coração se ainda não chegou a hora de Deus resolver uma coisa importante na sua vida não se desespere se ainda não chegou a hora de Deus não fique desesperançado deixe o Senhor trabalhar só facilite a vida só facilite a vida do Senhor não causando nenhuma dificuldade não causando nenhuma entrave não causando nenhuma barreira descansse no Senhor e na força do seu poder aplique na sua vida todos os recursos divinos e espere o tempo de Deus porque no tempo de Deus a vida acontece de maneira vitoriosa faz sentido para vocês? faz? então vamos cantar o hino final e encerrar aqui com uma oração Senhor nosso Deus e Pai nós colocamos diante do Senhor essas reflexões esses pensamentos e queremos que o Senhor aplique essas ideias aqui nos nossos corações nas nossas mentes para que nós saibamos esperar o teu tempo para que nós saibamos compreender e entender que o Senhor trabalha em nós e através de nós que o Senhor está presente na nossa história e isso faz a grande diferença acalma o nosso coração inspira a nossa mente para que nós possamos continuar a nossa caminhada prepara esta igreja para ser a noiva de Cristo e faz do Senhor mesmo o seu noivo para que nós tenhamos sempre um ambiente de celebração que essa festa se estenda desde agora até a eternidade e que nunca nos falte o necessário para louvarmos exaltarmos e engrandecermos o teu nome é a nossa oração em nome de Jesus amém e que nos falte é a nossa oração